Cadê meu som? 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 Com licença, presidente Regina Série! Com licença, primeira dama, você mora no mundo! O bebe do coração, aniversário antes da noite, nantes do mundo! Bebe do coração, meu amigo, meu irmãozinho, meu repórter Eduardo Dreda, parabéns com seu aniversário! Com licença, família, com licença, meus amigos, Leonardo Bessa, certinho do ponto! Eu queria que todo mundo cantasse com a gente, já que a noite a país se divertia! Ninguém, todo mundo, espera alguma coisa de um sábado à noite! Agora tem família grande aqui! E põe o seu grande rio, que tá comigo! Cadê meu som? Cadê meu som? Não vai de cultura, eu vou! E o abraço da galera! Lindo, lindo! Lindo com o porto, sou eu, sou! Eu vou na gira! Chegou, graças de rio! Eu vou na gira! Chegou a comunidade mais bonita do Brasil, canta! Canta, Caxias! O meu turinca é você! Eu não escutei o Epsil! O Epsil tem que vir com muita vontade! Canta, Caxias! O meu turinca é você! E aí! Ei, Sil! Ei, Sil! De todos os apontos que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! Grande gringo! Grande gringo! A minha! A sua! A nossa! Mais louca e chão! E agora diga! Eu vou na gira! Que tu malanqueado! Vem cá, vem lá! Eu tô cartilhado! Se você tem o meu! Então vamos! Eu vou! Eu vou na gira! Que tu malanqueado! Eu vou na gira! Eu tô cartilhado! E você tem o meu! Então vamos jogar! Chegou o grande rio! Vai trabalhar o jogo! O jogo começou! Sou eu que vou às cartas na avenida! E nessa disputa! Eu não quero saber! Vou jogar pra vencer! O rei! Venha ser a minha dama! O rei! 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 A sua! A sua! O rei! É o rumo de maior valor! Vai saber o meu vestido! Por puxar! A gente passando o salão! E você roubou! A chave para o seu caminho! No rei! Vamos tirar! A sua! Vai saber o meu vestido! Vem! O rei! O rei! O rei! O rei! Com lança e inseto, de um jeito esperto A última casa Canta, salve e ruga Só pode vir Vou pra corrida Sai do chão, sai do chão Eu vou na giga, eu tô balanqueado Vem cá, menina, eu tô no seu campeão Se você veio ver, então vamos jogar Se é do grande rio, pode afastar, eu vou Eu tô na giga, eu tô balanqueado Vem cá, menina, eu tô no seu campeão Se você veio ver, então vamos jogar Se é do grande rio, pode afastar, eu vou O jogo, vai! O jogo começou Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Que Deus, a gente vai, eu tô no seu campeão Eu vou pra corrida Eu vou pra corrida Eu vou pra corrida Vem a ser uma viada Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vem cá, menina, eu tô no seu campeão Vem cá, menina, eu tô no seu campeão Eu vou na liga de um balanqueado Vem cá, menina, pô, eu sou campeã E você veio ver, então vamos jogar Chegou grande milho, pode afastar meu amor Eu vou na liga de um balanqueado Vem cá, menina, pô, eu sou campeã E você veio ver, então vamos jogar Chegou grande milho, pode afastar meu amor Vamos jogar, menina Boa Vem cá, menina, pô, eu sou campeã E você veio ver, então vamos jogar Que osructured consumista A chave para mim no meu caminho No caminho do outro dia A chave para mim no meu caminho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Além dos céus eu vou viajar A água da terra eu vejo brotar O povo acerto em todo o mar O meu amanhã todo o pano sabe Chegou minha hora eu não posso perder Com o canto interno e o jeito de enxergar A última Vem, 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 vem Pai, 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 p O jogo começou